O governo federal decidiu usar as forças armadas no bloqueio policial em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo durante os próximos seis meses. Usar tropas de guerra em operações policiais dentro do país para reprimir o tráfico de drogas é uma escolha essencialmente política. Os riscos são óbvios, mas nesse caso é prudente esperar para ver os resultados. É certo que esse controle vai abalar, em curto prazo, os negócios das máfias de policiais e de traficantes. Deverá ter impacto o caixa do PCC e do Comando Vermelho, as transnacionais brasileiras do crime organizado. Mas tanto o governo quanto as narcomilícias sabem perfeitamente que uma repressão armada nessa escala é uma coisa temporária. A guerra às drogas, baseada somente na repressão policial e militar, não deu certo em lugar nenhum do mundo nos últimos 50 anos. A experiência mundial mostra que as melhores chances de êxito não estão na boca de um fuzil ou no bloqueio das rotas de tráfico somente, mas também e principalmente nos computadores do Banco Central, da Receita Federal e do Sistema Financeiro. Sem essa asfixia permanente no caixa das narcomilícias, toda ação repressiva equivale a enxugar gelo. O êxito só é possível com o bloqueio efetivo, a lavagem de dinheiro e o desmonte pleno absoluto dos esquemas de proteção política às máfias. O governo sabe de tudo isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, reconhece que as narcomilícias do Rio foram criadas por políticos. Elas financiam e elegem governantes parlamentares e influenciam no judiciário em todos os estados. Resta saber se o governo Lula está realmente disposto a pagar o preço político no combate ao crime organizado. Uma boa semana a todos.